Olá pessoal, aqui é o Faria, tudo bem com vocês? Espero que sim! Estou aqui na Fragata Independência F-44 da Marinha, prazer de conhecer aqui a Marinha Abril, o pessoal aqui do Natal está aqui praticando aqui um exercício de treinamento aqui na cidade e abriu para a população, então vim conhecer, ver, lógico, mostrar para vocês toda a magnitude desse navio, então acompanha a gente aí! Com vocês a Fragata Independência F-44 da Marinha Braseira, que está aqui em Natal e hoje foi aberto a visitação aqui no Porto de Natal e vim mostrar para vocês, me acompanha aí, ótima iniciativa da Marinha Braseira, que liberou aí sua Fragata Independência, né? Para a população conhecer, né? Então hoje durante o período de 2 às 17 da tarde foi aberta uma visitação aqui para todos, né? Eu vim aqui mostrar para vocês, eles conheciam um pouco, né? A curiosidade de entrar num navio desse, um navio de guerra, então acompanha aí que eu vou subir, mostrar o que for permitido, bora! E agora pessoal, vou passar alguns dados e curiosidades do navio para você, né? A Fragata Independência F-44 é uma Fragata de classe Niterói, né? Na Marinha do Brasil, foi a quinta de sua classe a ser construída e a primeira no país, tendo sido incorporada a armada em 3 de setembro de 1979. Seu cumprimento é 7,29 metros. Seu lançamento foi 2 de setembro de 74. Classe, classe Niterói, tipo de navio Fragata, velocidade 30.5 nós. Bem interessante, bastante bonito aqui o navio. Não foi liberado para a gente entrar na parte de dentro, né? A parte interna do navio, infelizmente. Olha o tamanho desse canhão, gente! Simplesmente gigantesco, observadores aqui. Bem interessante mesmo. Pena que a gente não pode entrar no navio, né? Eles não deram autorização, então fazer o que, né? Mas só o fato de ter liberado para a gente conhecer. O pessoal da Marinha é muito atencioso. Ajudando as pessoas a subir e a descer daqui. Muito bom mesmo! Valeu mesmo! Vamos dar uma bisbilhotada aqui, ver a cabine de comando. Infelizmente está fechada, não pode visitar. Dá o menos uma brechada aqui. Música 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 Porto de Natal, Ribeira, Natal Rio Grande do Norte, Rio Ponte Gil, lá no fundo da Ponte Ninho do Navarro. Música Tenho a honra de mostrar para vocês a Fragata 44 da Marinha Braseira. Vamos entrar nela, mostrar tudo para vocês. Música 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 Música